O ser humano é exposto de alimentar as várias agressões ambientais. Stress, ruído e agitação influenciam não só a psique, mas também cada vez mais o maior órgão do ser humano, a pele. O diretor do Laboratório de Ensaies Independente, a Bermateste, Dr. Werner Fosse, conhece esta problemática. A pele é de extrema importância para o bem-estar. E quando nós temos uma pele doente, que dá a comichão, que está seca, então não nos sentimos bem. Para o bem-estar do ser humano, é muito importante o estado da pele. A pele estragada é extremamente vulnerável a micro-organismos, pois estes encontram nela as melhores condições de desenvolvimento. Os cosméticos de tratamento cutâneo vulgares hidratam e têm propriedades imolientas. Dr. Raimundo Doriama, chefe de produção da LR, desenvolveu uma linha de tratamento revolucionária à base de prata, que tem mais para dar. A prata, como tal precioso que é, é conhecida a humanidade há vários milénios, nomeadamente como substância ativa antibacteriana. Graças à alta tecnologia que a LR aplica, foi possível de compor a prata em partículas minúsculas. Estas diminutas partículas, nanopurosas, são utilizadas pela primeira vez na LR para o tratamento cosmético. A palavra mágica é micro-silva. Por trás dela ocultam-se micropartículas de prata em forma de pó, que são produzidas em estreita colaboração com o produto Biogate. O Dr. Michel Wagner, diretor administrativo, explica o processo de produção. A ideia já tem mais de 15 anos. Houve trabalhos no Fraunhofer Instituto, cujo objetivo era produzir partículas de prata da máxima pureza. Também tinha a condutividade elétrica que estava na vanguarda, até que se descobriu, casualmente, que também possuiu uma ação antimicrobiana altamente eficaz. O macro-silva é, pois, evaporado numa atmosfera de gás nobre a mais de mil graus, a partir de um fio de prata de elevada pureza e depois guardado num contentor fechado em condições completamente estérias. O macro-silva é misturado na produção de LR, nos cremes e luções já prontos. A invulgar cor prateada dos cosméticos é considerada uma marca de qualidade. Graças à estrutura única do pó de prata obtido, um metal encontra-se preparado para, a partir da enorme superfície, disparar iões de prata que combatem diretamente os micro-organismos, tais como vários tipos de bactérias. Os iníquos micro-organismos à superfície e no interior da pele são integralmente absorvidos e destruídos por os iões de prata que o macro-silva liberta. Os três principais fatores do macro-silva são a ação bactericida e as propriedades estabilizadoras e regeneradoras sobre a pele durante e após a aplicação. A iniquidade de todos os produtos micro-silva foi testada pelo laboratório de ensaio independente Dermatest. Nós testámos os produtos micro-silva LR em pessoas com problemas e também obtivemos resultados muito bons. Entretanto, LR Health & Beauty Systems já introduziu no mercado uma gama completa de produtos de tratamento micro-silva. Todos os produtos estão livres de conservantes, corantes e perfumes químicos. O sortido engloba atualmente vários produtos para o cuidado facial e corporal. Temos ainda e sobretudo o nosso creme universal de aplicação localizada. Estamos a testar uma loção corporal mais fluida para aplicar em zonas mais abrangentes. Por último, também desenvolvemos produtos para o cuidado das mãos e dos pés. E o nosso último destaque da linha micro-silva é a nossa pasta dentífica. Os iões de prata na pasta de dente reduzem os micro-organismos na cavidade bucal, possíveis responsáveis por molálito, inflamações nas gengivas e paradontose. A tal como os outros produtos micro-silva exerce uma ação bactericida reguladora e estabilizadora, contribuem-se para uma adequada higiene oral. Legenda Adriana Zanotto